bom dia pessoal vou explicar pra vocês aqui o que eu sofri pra abrir esse distribuidor é de um fusca 1300 e eu queria abrir ele muito pra ver como é que ele tava por dentro eu já tinha noção de que não tava muito bom e realmente desde a conexão do fio olha o estado não sei se antigamente ele chegou a pegar fogo ou o que mas olha só enfim tem os parafusos né que seguram ele aqui o diafragma é que o tonela tem no vídeo do tonela ela sopra aqui essa haste ela tem que ir e voltar ela essa haste ela tá travada travou lá dentro e tá vazando o ar então isso quer dizer que ela tá furada de qualquer jeito eu ia ter que trocar é mas tem um vídeo lá que mostra que é comprar com platinado tem uma travinha que segura essa haste essa daqui não tem travinha nenhuma então eu também não sabia então o que aconteceu eles não explicam lá mas esse parafuso aqui não tem nada a ver para tirar todo o conjunto e bater que atrás também não resolve não é tanto que olha o que eu fiz né acabei estragando uma parte aqui da conta onde vai o pino da trava aqui porque que ele fica duro eu com a chave de fenda e martelo e batendo aqui atrás para tentar sair ele fica duro porque junta uma ferrugem aqui em volta essa ferrugem aqui como é muito justinho não deixa passar para lá até uma altura ela vai aí você começa a bater 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 até você quebrar que nem eu fiz então o que você faz antes de você tirar você tira toda essa sujeira aqui usa uma lixa ou até uma lima nessa tira toda essa sujeira deixa no ferro né lisinho de novo ó wd ou uma graxa e claro que aqui eu já tirei né então vai ser bem mais fácil ó tá vendo tá vendo então essa parte aqui ela fica toda suja de sujeira ela não deixa você não deixa tirar tão fácil de tirar e eu batendo com o martelo aqui não saia do mesmo jeito já desmontei aqui tá outra parte difícil para tirar essa daqui porque porque aqui também junto a sujeira e tem essas quininhas aqui que eu fiz com a lima né lixei tudo aqui bem lixadinho tirei o excesso de sujeira e automaticamente ó ó e eu sofrendo para tirar não conseguia tirar então ó não saia de nenhum então são sujeiras que fica aqui como é muito justinho ali o eixo você não consegue tirar mas olha a situação que tá a parte do imã da bobina aqui a parte da mesinha eu já tirei a parte do né do das travinha dos pezinhos aqui as molas tá tudo suja também então pessoal é mais esse sentido que eu queria dizer para vocês não adianta vocês ficar batendo aqui para tentar tirar ele sendo que só questão ó ele é muito justinho daí qualquer poeirinha de grãozinho de areia que tiver aqui uma sujeirinha que tiver aqui ele já não vai deixar vocês passar ó não vai deixar você tirar então bati bati que chegou a quebrar aqui sendo que agora ó né então eu vou limpar todo ele olha a situação lá dentro não sei se vai dar para vocês verem dá olha a situação passei bastante WD para tirar a ferrugem para desgrudar essa ferrugem e tirei aquele lacre que tem aqui do lado enfim vou limpar ele vou ter que ver se vou ter que trocar algumas peças ou não a parte do diafragma eu sei que eu já vou ter que trocar porque ela não tá ela tá furada tá deixando vazar o ar e agora de tanto eu mexer aqui ela ela mexeu ó mexe muito pouquinho então quando dá o excesso esse daqui ele tem que mexer para empurrar essa partezinha da mesa né essa parte aqui ó ela vai adiantar ou atrasar o ponto ó conforme dá o excesso de ar ele adianta ou atrasa o ponto aqui mas como ela tá furada não tá funcionando vou tentar tirar esses três parafusos aqui para desmontar a parte do imã para limpar ele por dentro também para poder o fusca tava funcionando com ele desse jeito então na hora que eu fizer a limpeza e montar bem montadinho claro que vai funcionar muito melhor né vai gastar menos e funcionar melhor bom pessoal espero que tenha ajudado vocês aí a a descobrir como desmonta mais fácil um distribuidor aqui estão todas as peças dele que eu tirei roela travinha o lacre as travas do lado para fuzinho tá tudo aí é isso pessoal então então